Uma divisória usada como porta e imposto de saúde tem vereador preocupado em mudar a placa do nome de rua da cidade. Bem, professores, servidores e alunos da UEL estão realizando uma mobilização no calçadão contra o programa Meta 4. Nós já trouxemos algumas informações no começo do jornal e vamos voltar para lá agora, porque a Lívia de Oliveira está acompanhando ao vivo essa situação. A manifestação continua, Lívia? Boa tarde. Olá, Diogo, continua assim. Para alguns realmente é uma manifestação, um protesto. Para outros professores é uma forma realmente de se aproximar da comunidade e mostrar pesquisas que são feitas dentro ou fora do campus, mas longe dos olhos da população de modo geral, mas que trazem uma grande contribuição social aqui para Londrina e para a região. A gente vai mostrar agora, por exemplo, o pessoal da biologia. Eles estudam aí animais, insetos que vivem em rios e lagos aqui da nossa região e por meio das análises eles conseguem atestar também a qualidade da água. Quem vai explicar melhor para a gente é o professor Gustavo. Boa tarde, professor. Como é que vocês conseguem aferir aí essa qualidade da água por meio da análise de plantas e de animais? Boa tarde. Na verdade, a gente está aqui para divulgar um pouquinho do que a gente faz. Esse é um trabalho, é uma pequena amostra do trabalho do Departamento de Biologia Animal e Vegetal. E a gente estuda os macroinvertebrados dos riachos. Caranguejos, camarões, larvas de inseto. E esses animais, alguns são resistentes, mas outros são muito sensíveis. Então, analisando essa comunidade, a gente pode inferir a qualidade, a saúde dos riachos da região. Então, isso é um trabalho de extrema importância para levantamento de biodiversidade, para descrever espécies novas, para reconhecer quais espécies são tolerantes e quais são sensíveis e entender um pouquinho como está a situação dos riachos da região, que influenciam diretamente, inclusive no fornecimento de água para o Tibagi, que é de onde a gente tira a água que a gente bebe. Na nossa vida, né? Porque a água é, acho que, algo insubstituível para os seres humanos. Exatamente. A ideia é justamente usar a biodiversidade para entender como está a saúde dos poucos ambientes saudáveis que ainda restam. Muito obrigada pelas informações. A gente vai mostrar também o pessoal da veterinária, que é um dos cursos que tem projetos que estão desenvolvendo produtos, já é que estão gerando patentes para a Universidade Estadual de Londrina. Aqui a gente está mostrando um kit que foi criado pela universidade para detectar rapidamente a presença de formol no leite, algo pelo qual toda a sociedade se interessa. É um assunto muito importante para a alimentação, principalmente das crianças que consomem muito leite. Um teste como esse aqui para detectar o formol, num laboratório, aí por meio de amostras, ele demoraria aí no mínimo uma hora, uma hora e meia. E com esse kit aqui que eles desenvolveram, já é possível identificar na hora a presença do formol. Essas duas moças aqui tímidas são as pesquisadoras que desenvolveram, né? Vocês já indicaram aqui o Tiago, que é um colega, um veterinário residente lá do laboratório, para explicar um pouco melhor. Agora que vocês têm a patente, como é que vai ser a comercialização desse kit? Boa tarde. Boa tarde. Então, foi assinado recentemente a patente para transferir a tecnologia de produção para um laboratório terceirizado. Então, a partir disso, em breve, esse laboratório já vai estar produzindo em escala comercial. E esse é um produto que vai chegar com uma acessibilidade muito maior aos laticínios. com um preço muito melhor do que a prova oficial e com a rapidez do resultado do teste. Então, vai permitir aos laticínios ter uma triagem muito mais rápida e confiável também da qualidade desse leite, que, como você mesmo disse, é um produto tão importante na mesa dos brasileiros. Qual é a contribuição social que isso pode trazer? Exatamente como você disse, estamos aqui para mostrar que a universidade está trabalhando, não está ociosa, produzindo conhecimento. Conhecimento esse, então, que vai contribuir para a melhoria da qualidade do leite, que é um alimento tão consumido na mesa dos brasileiros. Muito obrigada, Tiago, pelas informações. Parabéns para vocês que desenvolveram esse trabalho. Muita gente que veio ao Calçadão hoje está parando um pouquinho aqui para conhecer esses projetos. São 25 no total e que envolvem mais de 50 cursos da Universidade Estadual de Londrina. Essa programação vai só até a uma hora da tarde, então daqui a pouquinho já acaba. E hoje é um dia de paralisação, não tem aulas na UEL. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.